Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aí galera, rapaziada, antes de começar o vídeo inscreva no canal, curta, compartilha, galera eu já contei com o apoio de alguns parceiros aqui pra fazer a participação desse vídeo aqui, meu parceiro Keiko, meu parceiro bateria que o link vai estar na descrição lá, bora no canal dele, se inscreve no canal também, dão esse apoio pra ele lá galera galera, o vídeo de hoje ele será atravessando minha indivídua no meio da rua, entendeu? e esse foi galera, tem mais de logo e vamos dar o vídeo ó, precisa de coisa da peste, galera eu tenho que ficar lindo, tá bom pera, agora eu tô chegando em casa ai, ai i I believe I can fly, I believe I can touch the sky that's so funny I can't see what I saw if I'm going in the dark I can't see what I saw Onde seu filho é de uma puta? Sumiu! Onde seu filho é? F1 Sumiu! é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se inscreva no canal esse aqui ele adora galera um monte de desafio no canal dele lá que ele é bem doido a cabeça vamos deixar o link do canal na descrição aí beleza galera? faz o seguinte vocês vão ver esse vídeo manda desafio aí mano tá ligado porque que a gente corre manda desafio que eu aceito desafio pode mandar E aí